6 e 2 motociclista foi abordado com mais de 35 mil dólares e quase 9 mil euros, Gardinari. É muito dinheiro essa cotinha aqui. E o que ele estava fazendo com todo esse dinheiro dentro de uma mochila? Os policiais notaram a atitude suspeita desse motoboy porque ele estava nervoso. Aí ele alegou que estaria fazendo uma entrega. Mas a polícia quer saber quem é o receptador de toda essa grana. Nós vamos ver na reportagem agora. Pilotando essa motocicleta, um homem em atitude suspeita que chamou a atenção dos policiais militares. O indivíduo, ao perceber a presença das equipes, ele mudou a sua direção, demonstrou um nervosismo. Diante disso, resolvemos efetuar a abordagem e após a busca pessoal, o mesmo estava carregando consigo uma mochila. E dentro da mochila tinha um grande numerário de dinheiro estrangeiro. Muitos dólares e muitos euros. O motoboy estava com uma mochila abarrotada de dinheiro. Bem nervoso, ele disse aos policiais que teria sido contratado para fazer uma entrega. Mas uma entrega, no mínimo, suspeita. Diante disso, indagado a respeito da quantia de dinheiro, ele não soube informar a procedência. Somente que estava indo entregar para um nigeriano num bar na região do Tatuapé. O motoqueiro foi encaminhado para o distrito policial, onde foi ouvido pelo delegado e liberado em seguida. Já no DP, após a autoridade tomar ciência, foi constatado 35.143 dólares e 9 mil euros. Diante disso, a autoridade tomou ciência dos fatos e elaborou o BOPC. E por que, doutor, ele foi liberado? Transportar dinheiro, William, não é crime. Aí o que a autoridade vai fazer? Vai investigar a origem desse dinheiro, para quem ele estava transportando ou de quem ele recebeu, para ver se não é lavagem de dinheiro. Se ele é lícito ou ilícito. Exato. Por isso ele foi liberado. Exatamente. Muito bem.